Tá batendo 12, a menina tá batendo com 4 dela, 16, é o T-Kaitlyn, o T-Kaitlyn que fala, né? Uma palma? Uma palma não vai conseguir, cara. Olá, vamos lá, motocano de Ushueng contra o Lee Sin, Lee Sin Victor, né? Olá, não consegue, né? Não, vigia, eu vou deixar a policinha, mas vou deixar a policinha. Cara, eu vou ver quando o cara... O cara não vai tancar a motoqueira da justiça, mano. Motoqueira de Ushueng é o nome da fera, hein? Motoqueira de Ushueng, chat. Segura, segura. Ó, esse cara vai ficar... Ele gosta de ter muita carta na mão, acho, esse cara. Ele gosta, ele gosta, ele gosta. Ele tá dizendo que quer ter muita carta, ele tá dizendo pra mim. Ele tá dizendo que quer... Olho do dragão, homem, pelo amor de Deus. Tu quer gastar magia, vai gastar. Vai gastar. Tu gosta de comprar carta, né, queridão? Vou fazer você comprar, cara. As motoqueiras do sonho vão fazer você comprar. Toma. Vamos lá, cara, vamos lá. Ah, me entendi, olha lá. O cara tá querendo comprar carta já. Vai comprar, vai comprar. Pode ficar tranquilo, tranquilo. Mas é, mano. A gente agora... A gente deixou o deck bom agora. Agora, esse deck aqui, ó. Motoqueira de Ushueng. Agora vai ser o nome Tiresse. É que não tem como, mano. Motoqueira de Ushueng. É isso, cara. Cara, eu adorei esse nome do deck, mano. Cara, esse aqui eu acho que é o... Melhor... Nossa senhora, a motoqueira do Ushueng vai vir muito brava. Cara, eu acho que foi o melhor nome de deck que eu já criei na vida, cara. Agora se esse cara voltar a esquivar a minha mão, tá de sacanagem, cara. E voltar a tomar o bar. Ah, bem-vindo, beleza. Eu vou tomar isso, tá? Se a gente vai ser... Botou o Vitinho? Ó. Olha lá, motoqueira do sonho. Hora de brilhar. Olha... Hora de brilhar. Eita, mano. Ganhar ilusivo aí é sacanagem. Pô, ilusivo é sacanagem. Bora lá. Pô, tô com a mão muito pesada. A mão tá desgarei muito pesada, hein? Bora lá, motoqueira do Ushueng. Vamos lá, vou botar... Pode fazer o cara queimar uma caça agora, né? Queima aí, vai. Vai sim. Pô, três sonhos é sacanagem. Ei, mas é bom três sonhos, sabe por quê? Porque eu vou... Nossa, é muito bom três sonhos. O cara vai se machucar, eu boto o sonho na próxima e dou dois focos. Tá maluco, pô. Tá maluco demais, pô. Muito demais. Eu vou botar o sonho e dou dois focos, cara. Barato demais. Baratito, baratito. É o motoqueiro do sonho, cara. Legal. Vou queimar uma carta, vou queimar uma carta. Mas, olha lá, o cara quer comprar, mano. Está embaralhando o deck que é pra não comprar bomba. Ele é danadinho, cara. Ele é danadinho. Aí eu vou meter outra fundição que é pro cara ficar ligado, né? Olha lá, ele quer comprar carta. Vou tomar mais uma bomba aí. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cara do cogumelho é bom. O que é que tu vai fazer aí? Isso aqui é pra botar bomba aí. Tá, passou, passou. Eu carimbava papéis. Hoje, rosto. Hoje, rosto. São nossos objetivos superma. Não era violência. Já vamos dar o... Pra pro cara ficar ligado, já. Pra o cara... Ficar ligado aqui. Claro, tem dois balinhos de cobotos. Tu não vai conseguir comprar mais carta, né? Não vai conseguir comprar. Vai só queimar. Cara, motoqueiro do sonho que fala, né? Ó, negação no Bando Moraes. O foda pro cara matou um swing, né? O 4x vai matar um swing. O 2x. Entrando na cena do cara. Bora lá. Cater, né? Pra dar aquela amassada, botar mais bomba, né? Botar mais bomba. E o nosso swingzão aí da massa pra bater macio, né? Bater macio aí. Pô, perdemos o swing, perdemos o swing, né? Caramba, que cara do mal, cara. Cara do mal, velho. Olha, não vai nem perder vida, mano. Mas, ó, bota mais bombas. Mais bombas, de caramba. O cara vai comprar... Esse Victor aqui vai de base, mano. Quem confia que esse Victor vai de base agora? Pô, 10 bombas tá de sacanagem se o cara não comprar essas bombas aí, mano. 10 bombas, pô. Tá maluco? 10 bombas é muita bomba, cara. Olha lá, vamos queimar uma carta. Nem vamos queimar uma carta. Que coisa boa. Faz pronto do que nunca. Olha lá, o cara nem consegue comprar pra ter mais tudo. Matou o Dragon Ritual. E agora? Tudo bem? Hum, tudo bem do dragão, tá bom. Assim. Esse Victor aqui não vai ver. Não vai ver a luz do sol, não vai. Toma. Tá ficando muito grande, cara. Tá ficando muito grande, não pode. Não pode. Dá o Denai de novo. Dá Denai aí. Olha lá. O cara vai comprar bomba. Vai comprar bomba de cara, que eu tô ligado. Puxa, só tem quatro. Ah, mas vai botar mais uma, né? Bota mais uma. O motoqueiro é botar mais bomba. Consegue, né? Consegue, né? Denai. O cara é insano apenas, né? Toma. Mais bomba de clarão, tá massa. Mais bomba de clarão. Cara, quando essa Kate me flipar, se eu dizer, ela vai dar tanto dano no maluco, o cara vai ficar em choque. Boa noite, L. Boa noite, amigo. Amigão, tá com uma horda? Não. Copiei logo aqui o codec de Sorak pro Gloss XD. Meu Deus do céu, olha o nick dos caras, velho. Olha lá, vai bater, se bater o bloco. Se bater no bloco aí, hein? Tranquilão, tranquilão. Olha lá, doze bombas de clarão, doze bombas de clarão. Eu vou blocar o cara que eu desliguei. Pô, esse cara também não tem muito dano para... Eu vou blocar o que você tem no outro. É isso. Acho que eu sou a isca, né? O cara tá gostoso demais, o deck do motoqueiro aqui. Vai upar a Kate na Kisbah, né? Vai upar agora. Vou blocar o que é sacanagem, né? Reconhecendo a área. Cara, pera, deixa eu dar um foco aqui, só para dar uma upada no swing aqui, né? Só para dar aquela upada no swing, marota, né? Poxa, era para eu ter botado o fogo moleiro, né? Mas tá, tá bom. Vitória aguarda. Vitória aguarda. Mas era para eu ter botado o cara do fogo moleiro, mas vamos com o carro, vamos com o carro, porque o cara é o olho, o cara é o olho, o cara é o olho. Eu tenho dois estouros, troca ainda. Opa, algumas de séries. Luto com a fúria do dragão. Ei, tem que guardar a bando voraz para o menino do... Erga-se como Noxianos, ou morra. Já fiz minha escolha há muito tempo. Testemunhem a força. Eu vou vir com um stunzinho no Olicin, aqui. Porque passa no stun no Olicin, o swing passa dano, ele só tem três manos. Ele só tem três manos. Ele vai passar um daninho, vai passar, vai passar. Ele está passando dano em todo mundo aí, vai limpar tudo. Passou o stun e tomou o borro. Eu tenho dois flores aqui, dá para matar esse Lincin, Spyne. Vou bater com o stun e vou tentar limpar o borro de todo dele. Atualização de sistema. Avante, irmãos de metal. E agora? Acho que eu vou tentar, acho que eu vou tentar. E aí ele que lute com o Dragonito, cara. Ele que lute com o Dragonito aí. Para blocar os caras aí. O meu stun está sem freio agora, cara. O meu stun agora, consegue bloquear, né? A coisa é que ele pode dar uma fechada aí. Segureza removida. É, ele poderia dar essa fechada aí mesmo. Vamos investigar. Eu não quero bater com o stun, não. Eu quero ter outro bando voraz aqui, do sumenho. Eu quero ter outro. Eu vou dar um choque no Lincin já. Já para ele ficar ligado, para evitar que ele não tenha mana. Porque se eu quero comprar duas bombas, ele tem 15 bombas de clarão, pô. Pô, o cara comprar duas bombas, é que tem muita chance de comprar duas bombas no menino aqui. Muita chance, muita chance. Vamos lá, vamos confiar. Não tem chance de comprar. Atualização de sistema. Olha, oito bando voraz. Vai, toma duas. Toma no Lincin. Só mais uma. Só mais uma, Francisco. Meu alto é a vitória. E minha mira? É excelente. É excelente, cara. Só mais uma, só mais uma. Vai. Só para. Só para dar o grau. Vai, mais uma. E toma no Lincin. No Lincin. Ah, mano, sacanagem isso aí, cara. Isso aí é a mais pura e sacanagem, pô. A mais pura e sacanagem. Mas que ele dê a arma, que a gente dá o Lincin logo. E bota o Tomotoqueira. E a mira é excelente, cara. Meu Deus, eu não sei o que o maluco ali, pô. Não é de brincadeira. Cara. Eu não posso sair. Vou dar um no Ballet que eu vou, só para ver se o cara tem denai. O cara já gastou dois denai, parece. Não mato o meu próprio. Eu não vou matar o Lincin dele, porque o cara dá duas magias ali. Vapte, vupo, que pega a barreira. Ah, beleza, beleza. Safe, safe, safe. O que ele tirou de agora? Agora o meu deck se chama Motoqueira de Swain, e não é à toa. O que essa Caitlyn vai bater, ele tá de sacanagem, mano. O que essa Caitlyn vai bater na próxima, tá de sacanagem, né. O que essa Caitlyn vai bater agora? Meu Deus do céu. Não consegue segurar a Motoqueira de Swain, né, né. Eu tô sério. O mundo está no assino da ciência. O seu futuro é atrás das grades, Victor. O seu futuro é atrás das grades, Victor. Atrás das grades, grades. Atrás. Mano, o que essa Caitlyn vai bater na próxima rodada é sacanagem, cara. É sacanagem. O cara, não vai ter Dragonite que tanque a quantidade de bomba que vai ter no teu deck, pô, agora. Não vai ter Dragonite que tanque, mano. Tá maluco, pô. Tá maluco, pô. Entende aí, como não consegue, né. Eita, caramba, dois Dragonite agora é muito... Aí é muito Dragonite aí. Ó, eu só quero um show aqui no Lee Sin, só um, vai. Olha agora as bombas. Toma, dois, dois. Pega mais dois, pega. O Lee Sin já pôde em vez de um dragão também. Eita, tem mais dois, hein. Mariu que essa menina tá batendo aqui. Seis, seis, bate seis. Acho que tem mais bomba no meu deck, sapato. Eita, cara. O Lee Sin tá comprando bomba aqui, sal, caramba. E cara, quando eu der a Corina agora, hein. Quando eu der a Corina, tá de sacanagem o outro TK aqui, hein, mano. Tá de sacanagem, mano. Eita, caramba, filho da mãe, covarde, covarde. Eu me agradeço depois. Covarde, covarde esse cara, mano. Ô, canalha, canalha. Olha lá. Ah, mano, aqui você tava batendo... Tia, Maria, mano. Ai, cara, caralho. Esta será a minha obra-prima. Olha lá, tem 17 bombas, claro. 17. Pô, não consegue ficar com o Victor vivo, né? Não consegue, né? Não consegue, né? Muito dano, né? Olha lá. Dei. Oxi, mano. Agora aí é foda. Pô, de sacanagem. Mano, a Caitlyn ia bater 17, mano. Mano, a Caitlyn só... Um pesco-tapa da Caitlyn ia ser 17, ele tá de sacanagem, mano. O cara blocou. Mano, o cara stunou, mano. A Caitlyn ia bater 17. Ah, agora tu vem matar a motoqueira, mano? Agora? Não tem nada de brincadeira e timinho, mano. Vou passar, viu? Vou passar. Eu sou humilde, cara. Eu sou humilde. Eu vou passar. É isso. Caramba. Infelizmente o cara conseguiu stunar a gente, né? Não vai fazer o quê? É, se acontece, é a melhor dos famílios. É, se acontece, é a melhor dos famílios. E sabe que eu nem botei com o Bairro no deck do maluco, viu? Não consegui. Olha, lembrando que o cara já queimou o Lysin, o Lysin já foi morto. Eita, caramba, mano. Eita, três, pega três. Eita, tem um denário. É triste demais, triste demais. Vou botar agora o seu Zé do cogumelo. A mãe começa a botar cogumelo. Cara, isso é a primeira vez na televisão brasileira e mundial. A gente usa informações antecipadas para antecipar as informações do inimigo. Pega um cogumelo. Pega três. Pega três. A gente tem até algumas cartas aqui para ajudar o segura já. Tem que cuidar da sua policia aí, mas tá safe. Na próxima a gente já bota para... Eu tenho gosto rosto. Filfo, safe. Ele se cresce. Só para dar aquele show. Três cogumelos só. Três mil. Pô, quatro mana não dá nem para o Lysin nem para o Vick. O Vick até dá, mas... Pô, quatro mana tá de boa, né? Pô, eu vou deixar esse cara bater, né? Que o cara... Comprar a carta e... Gostou demais. Olha lá, mais bomba, mais bomba. Caraca, gostoso demais aqui, velho. Mano, que gostoso esse deck, velho. Acho que toma duro. Caraca, o que é o seu, velho? O que é o seu velho? Hora de puxar a linha. Olha que tem feijão, né? Vou tentar matar esse aqui logo, vai. Já resolveu, já resolveu esse problema. Aprendida. Vai dar... É, cadê a sua corrente? Tem que dar se o tempo já possível, velho. Cuidado, anjo. Exatamente onde eu quero. Já fez o que passou aí. Vem se a camotoqueira resolve o resto agora, velho. Cara, tem nove cogumelos em dez cartas. Aqui tá um número bom. Olha lá, mais três. Três, pega mais três. Calma. Agora é hora de brilhar a Caitlyn agora, hein? Agora é hora da Caitlyn brilhar. Não, com certeza você vai ver na vida do YouTube. Inclusive, você sempre vai vendo no YouTube. Já senta o dedo do like aí. E isso aqui é o deck das motoqueiras de sué, mano. Bota aí, ó, nos comentários aí. Motoqueiras de sué. Que deck bom, cara. Que deck bom, velho. Pô, pelo amor de Deus. Olha lá. Tá batendo doze. A menina tá batendo com quatro dela, dezesseis. É o T-Kaitlyn. O T-Kaitlyn que fala, né? Uma palma. Hum, uma palma não vai conseguir, cara. Duas palmas. Eita, dois miscashot. O cara tá um fire. O cara tá um fire, um fire. Três, três, pega mais três. O cara vai comprar os fogo mesmo, mano. O cara não vai conseguir, não vai conseguir. Olha lá. Protocolo tere, posso ficar burro? Olha, o maluco. Caralha, cara. O meu sofreu do set é um deck muito do realization. É um deck muito da hora, cara. O pat, três, três. Bota quem tu quiser aí, quem tu quiser que eu vou dar o tio com uma cornazinha, só para ver um negócio aqui rapidão. O cara vai morrer no escogô mesmo, o cara vai morrer no escogô mesmo, cara, eu tenho um Swain flipado e eu estou nem aí para o Swain, a parada é só uma mão tocando Swain, velho. Não tem como, ah, eu vou passar aqui, vou passar, não sei como, aqui a gente passa 100%, olha lá, olha lá, toma, olha lá, 7 cogumelos em 4 cartas na distância, só precisamos segurar, se a gente ficar vivo nesse turno já ganhou, já ganhou, é isso, contra as bota o toqueiro de Swain não tem como, outras bota o toqueiro de Swain não tem como, não perdoa, não perdoa. A arma mulher não perdoa não. O futuro está no aço e na ciência. Tô vindo de estúmulo a ver o que o cara tem, mas a gente vai brincar com a cornazinha, que eu acho que não tem mais lixinha não, né, ele vai botar um lixinha junto da corina. O cara pegou um ilusivo, você não tá maluco? Vamos dar corina, vamos arriscar não, isso aqui era o mestre, vai com o cara bufa bufa isso aqui, dá a ilusiva. A gente tomou o TK de vacilo, tu tá maluco. Agora o cara pegou ele no zico, tu tá doido, o cara ia ganhar o jogo. Eita, meu Deus do céu, o cara vai meter cura, o cara vai meter cura. Medo ou respeito agora. Quem tem, tem medo, né. 7, pega 7. É isso, meu amor. 15, 15, pega 15, ó. Vá, motoqueira de um sué, pela mão de Deus, você tem que respeitar que o deck é esse, maior do mundo, graças a Deus, é isso. Olha lá, 15 pontos de graça que o deck da motoqueira são. Olha lá, será que é milho de motoqueira, se for milho de motoqueira aí é bom demais, cara. Eita, já tem uma motoqueira na mão. Ah, eu vou ficar... Eu sou o time motoqueira, cara. Agora eu vou jogar pra motoqueira aí. Pô, isso é que agora nem morre pra isso mais, né. Ah, mas a bomba, o cara não comprou bomba, né. Aí deu problema na passada, mas é isso. Vamos lá, carro motoqueiro do sué, pô. Vamos acreditar mais, né. Com certeza, vamos acreditar. Aqui a gente tá com a motoqueira, vamos fazer o... Vamos jogar C, vamos jogar C nessa, motoquei então a gente dá golpe. Ó, tem Vigia com bando, né. Vou botar C, tá C. Cogumelera, bacana demais. Ó, tá ele, vamos ver se gaste refugia aí. Vou gastar recurso pra matar esse bicho aí. Hum, pacificadora, né. Ok, ok. Oi. 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 O cara gastou tanto recurso que agora a motoqueira vai brilhar, mano. Uh, duas, duas, duas. Pega duas. Uma garota, sua moto e a justiça. Exatamente, na moto aqui, meu pai. Respeita nós no moto, cara. Respeita nós no moto. Caramba, quatro, quatro. Daqui a pouco eu dou um miss shot pra resolver você, viu. Quanto você vai ser resolvido por mim. Olha lá, compra bomba. 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 Tá mexendo com isso daqui que é bomba, bomba. Ah, mano. Eu, cara, eu compro a bomba e o cara não compra, tá ligado? Bota ali. Cara, é insano a pena, né. Como é? Como é que esse aqui que bota mais bomba, né? Bomba. Trabalha com isso daqui. É bomba. Vamos lá. Nós botamos outra motoqueira. Vamos lá, mano. Ele já vai estar machucadinho. Consegue nessa aí. Você vai ter o que aí pra matar? Não consegue, né? Ah, tu vai dar um floor aqui. Ah, beleza, cara. Belezinha, mano. Eles deviam me agradecer. Belezinha, daqui a pouco tu vai ver o que a motoqueira vai fazer com um monte de bomba aí no dedo. Como tu vai ver o que é que vai acontecer daqui a pouco, hein? Olha, quatro bombas já. Interessante. Olha, já comprou uma já. Já estou com uma macetada no sonho aí, gostoso. Quatro bombas já. É, ele nem tá vendo isso aqui, ó. Olha, já vamos dar uma compradinha aqui só pra ver se ele... É, esse cara foi interessante, né? O perito vai trabalhar. Olha lá. Vamos lá. Esse nem vai ser pro bloco, né? Eu vou bater com o meu investigador, e aí? E aí, queridão? Vai ter o que aí? Pô, isso aqui é cansado, hein? Vou bater com o meu 3-2, ele que lute. Ó, cara. Ó, já estamos com duas meninas na moto. Ah, mano, aí é covarde aí, hein? Pô, é covarde, é covarde. O império acima de tudo. Qualquer coisa, eu tenho que saber ficar uma motoqueira, qualquer coisa. Vou dar um miski shot aqui, porque o cara vai comprar duas bombas, e aí eu dou um floco no... Ou será que ele vai meter essa arma no sul aí, então? Não é possível que ele vai meter. Ah, se ele meter, você não bloquear, é verdade. Não toma só. Sobra duas, duas, pega duas. Coloquei um letrado. Eita, cara, como ele compra um pouquinho, olha. Tem que dar vizinho, né? Tá o cara dando um turbulador. O cara é muito bom. Meu Deus, eu, o Kairi... Poluiu o deck dele, cara. O Kairi simplesmente poluiu o deck dele. O Kairi poluiu o deck dele, mano. É um drop 5 horrível lá, cara. Parabéns, cara. Só que as cartas dele não ficavam, né? Pô, bom demais, bom demais. Eu tô triste, cara. A gente perdeu uma motoqueira, cara. Ela era muito leal. Pois é, o que é que o buffinho faz, né? Bom, que carreirão. Que carreirão que eu tô falando. Eita, mano, ó. Isso aqui é desespero, hein? Três, pega três. Três, pega... Isso aqui é desespero. O cara tá tentando aumentar a bunda do menino. Tá tentando aumentar a bunda do centro. Ele tá com medo, tá com medo. Olha, toma. Onde que tem um baixinho perguntando por mim? Tem um baixinho perguntando por mim. Tô aqui lembrando que agora tu não bloca mais, né, queridão? Pô, o que tá faltando aqui é as compras de caixa, né? Os dinheiros... Tu vai machucar a menina aqui, meu amor. Lava o Elis. Lava o Elis. Seis cogumelos lá. Seis bombas. Ele que siga aqui pra blocar depois. Tu vai matar a menina, né? Bota a menina. Olha, ele tá querendo comprar caixa aí. Pô, aí é sacanagem, cara. Olha, já tá morrendo pro Flock já. Não adianta botar arma não aí, meu queridão. E aí, mas agora ele vai assar gostoso agora, hein? Ele caiu lá. Ele caiu no nosso bait. Ele caiu, caiu. Doce, pega a doze agora. Caiu no bait, queridão. Quem mandou botar essa arma aqui no bloco do Swank? Quem mandou agora? Doce, pega a doze. Cuidado! Cuidado, queridão. Que é a bicicleta. Olha o velho da bicicleta aí passando aí, ó. Aqui, ó. Cuidado que tem seis cogumelos. Ou é sete? Seis, seis. Pega seis. Olha lá. Toma. Três bombas. Nossa! Chega a ver o Kent. Chega a ver o Kent no sonho aqui, vô. Kent. Sirva ou suma. Sirva. Aqui não pode bater. Você é muito perigoso. Não pode bater. Não pode bater. Se você bater é muito perigoso. Muito perigoso. Se você bater, você pode tudo, né? Não dá nada. Ó, rapaziada. Agora a parada é o seguinte. Bota o sonho flipado. O cara comprar cogumelo e estuda ele, hein? A vitória aguarda. É só comprar o cogumelo e estuda. Agora é doze cogumelo, né? Doze cogumelo. Pô, tem chance de a gente ganhar o jogo ainda só no cogumelo, hein? Nove manas, querida. Na próxima eu vou bater o pé com tudo aí. Eu tô nem aí. Ó lá. Hum... Tem como matar o slime, cara? Poxa. Aí é o desespero que fala, né? É o desespero que fala agora, né? Ó, fudição perfeito. Estamos em guerra. Estamos em guerra aqui, ó. Vai tomar seis. Vai tomar seis pra prender. Ninguém se lembrará de você. Seis. Pega seis. E agora o maluco é o seguinte. Tem dois de cogumelo e dois de vida. A conta já começou a fechar. E eu comprei só esse top deck aí, mano. Nossa, ele gastou até uma bradada no sumo aí. O cara não tem outro, pô. Não tem outro. Eu vou passar só pra ver se o cara... Ele não tá me ameaçando. Eu vou passar. Ó lá. Voltou, voltou. Voltou mesmo, vai. Gostoso demais. Gostoso demais. Bora lá. Um só. Tem osso. Tem osso. Tem osso. Tem osso. Meu Deus. Aê. Eita, meu Deus. Meu Deus. Não comprou, cara. Não comprou. Meu Deus do céu, cara. Um só, cara. Um só. Na moral, na moral. Cinco cartas. Se não ativar essa coragem, pô. Cinco cartas. Eu vou meter duas bombas na tua cabeça aqui agora, mano. Que é pra ativar mais. Que é pra ativar mais. Bota mais cogumelo aí. Agora é fé agora, pô. Pelo amor de Deus. É duas bombas. Mais dois do vélo. Três, quer dizer... Aí comprou. Três. Pega três. Cinco. Pega cinco. Toma. Caraca, vamos. Consegue, né? É. É isso. Motoqueiro do Swank. Um deck... Não é tier S. Mas, pô. Na diversão é tier S demais, pô. Pelo amor de Deus. Tem que respeitar as Motoqueiras do Swank.